Querido irmão Carlos Tadeu, hoje é o dia do mês em que eu, Bernadette, venho para dar-te a minha mensagem. Amo-te, querido, caro irmão meu. Amo-te, protejo-te, defendo-te, amo-te cada vez mais. Não tema, porque eu estou sempre do seu lado e nunca, nunca te deixarei. Quando eu estava acamada com tuberculose, tendo muitas hemoptizes, a mãe de Deus me visitou. E ela então me mostrou novamente você e me pediu que oferecesse aqueles sacrifícios por você. Oferecesse aquelas hemoptizes, oferecesse toda a dor do meu corpo, a febre, para que você, hoje, pudesse receber as grandes graças do coração dela e do coração do Senhor. Eu ofereci, alegremente e generosamente, o meu sacrifício por você. E então, a mãe de Deus, na sua mensagem, revelou-me que eu deveria ser sua mãe espiritual. Que eu deveria zelar e velar por você. Protegendo você com as minhas orações, sacrifícios e sofrimentos oferecidos. Sim, desde então, ofereci todos os sacrifícios da minha vida toda por você. E principalmente, no dia da minha morte, as grandes dores que eu sentia na minha agonia e que foram tão terríveis, eu as ofereci totalmente por você. A minha morte foi, portanto, de amor, de amor por Deus, de amor pela Imaculada Virgem Maria, a Senhora de Massabiele. E também, de amor por você, a quem eu amava mais do que tudo sobre a terra. Por isso, meu querido irmão, não tenha medo, porque eu estou sempre com você. E como você poderia temer, tendo alguém como eu, que te ama tanto ao seu lado? Não se preocupe com nada. Continue com os cenáculos, levando a sua cruz de cada dia com amor e perseverança. Porque, a seu tempo, eu virei, te socorrerei e te darei a vitória em todas as situações difíceis da sua vida. Desejo que, por um mês, você fale mais sobre a minha vida e os exemplos de santidade que, com a graça de Deus, deixei para o mundo. Desejo, também, que você fale mais de Lourdes, de sua mensagem, da oração e da penitência, do valor do Santo Rosário. E, sobretudo, que você explique às pessoas, sempre mais, aquilo que a Mãe de Deus me disse na gruta. Não lhe prometo a felicidade nesta vida, mas sim na próxima. Explique aos meus irmãos o valor do sofrimento, o valor de aceitar a cruz e de não procurar as consolações, as alegrias e a felicidade nesta vida, mas sim na próxima. Para que, então, os meus irmãos tenham uma fé e um amor a Deus, semelhante ao de Jó e semelhante ao meu amor. Para que, mesmo sofrendo e mesmo perdendo tudo, eles nunca percam o verdadeiro amor pelo Senhor, pela Mãe de Deus e pela oração. Isso é o que eu desejo. E desejo que você dê, também, para todos os meus irmãos, 200 filmes Lourdes 2. Para que eles me conheçam, me amem, me imitem e me sigam, cada vez mais, pela estrada da oração, do sacrifício, da penitência e do amor. Eu te abençoo agora e te digo, continue rezando o meu terço, sempre. Quando você o reza, sou atraída pela voz da sua oração e venho do céu como um relâmpago para acolher a sua oração e para apresentá-la ao Senhor, unida aos meus méritos, para alcançar para você todo o bem e toda a graça. Quando você reza o meu terço, eu desço sempre do céu com muitos anjos para ouvir e receber a sua oração. Todas as vezes que você rezar o meu terço, estarei viva, presente, junto de você. Eu te abençoo e te digo, ama sempre mais o filho que a mãe de Deus te deu, porque foi por meio dele que toda a graça, que todas essas grandes graças, não só do Senhor e da nossa Rainha Santíssima, mas também as minhas, vêm e virão a você, ama este filho que a Imaculada te deu, porque assim como os meus pais foram repletos de graças por minha causa, através de mim, você também será sempre mais repleto das graças da Imaculada, por meio do filho que ela te deu. Eu te abençoo com amor e abençoo também esses meus irmãozinhos queridos, os escravos de amor da mãe de Deus, que não são apenas os prediletos da mãe de Deus, mas são também os meus queridos, são os meus irmãos prediletos, e pelos quais tenham um grande carinho e um grande amor. Olhe-os, vigie-os, ajude-os, guardo-os sempre, meditem na minha vida, vejam a minha vida, leiam a minha vida, imitem a minha vida, e vocês, como eu, também serão felizes, não nesta vida, mas sim, na próxima. Eu abençoo a todos, e especialmente a você, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, do qual não tiro os meus olhos, nem um minuto sequer. Eu abençoo a todos, e aí eu abençoo a todos, e aí eu abençoo a todos.